Salve Manos, de Boa Silke aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E galera, hoje eu tô trazendo pra vocês um vídeo pra falar do Truque Driven Brasil Galera, o novo jogo aí de caminhão que tá vindo com oficina agora nessa nova atualização Não é mais tão novo né galera, já é um jogo que tá aí há bastante tempo aí na Play Store já Mas queria até trazendo pra vocês essa informação de que o jogo vai tá lançando agora uma oficina galera Sim, como vocês podem ver na tela aí, todo o sistema de oficina, suspensão dianteira, suspensão da carreta, cores dos faróis Aí tem os chassis do veículo né, 4x2, 6x2 e tem também vários acessórios opcionais novos que vai tá vindo nos caminhões né galera Vou tá falando cada um pra você, mas primeiro se inscreva no canal, deixa o like de vocês que isso me ajuda muito Espero que vocês gostem aí de dois vídeos por dia, sendo um de Android que é esse que vai tá saindo pra vocês agora E mais tarde vai tá saindo aí o vídeo de GTA V Vida de Caminhoneiro galera, uma série bem bacana que eu tô produzindo pra vocês aí Que ao tempo ela vai melhorando galera, não tá 100% ainda, eu sinto que tem algumas coisas que eu tenho que melhorar Mas com o tempo vai arrumando, demorou? Então se você quer ver essa série também, não se esqueça, ativa o sininho de notificação aí Depois de se inscrever no canal, demorou galera que vocês vão tá recebendo todos os vídeos aí, beleza? Então vamos lá galera, vamos começar ali pela suspensão dianteira galera, aquela suspensão dianteira ali é a que rebaixa a frente do caminhão Como vocês podem ver aí no vídeo passando de fundo, todas as opções aí de cada opção que tá mostrando de fundo aí Chassi 4x2, 6x2 e aí vários caminhões galera, vários caminhões mesmo, ó, suspensão dianteira, ó Rebaixando a suspensão dianteira do 120S ali, né? Calota, as Carlotas, nossa que da hora mano, tem até aquele negocinho, a Carlotinha do Rodoardo ali Muito top mesmo galera, tem para-choque, antena PX, defletor Mano, tá muito top, você consegue também mudar as cores dos faróis galera, sim, você consegue mudar as cores dos faróis Vamos ver agora o teste com a carreta, pra gente ver se a carreta arqueia mesmo Deixa eu ver se ele vai arquear a carreta, deixa eu ver, rebaixou a frente do Iveco Vamos ver Olha galera, que da hora a carreta tá arqueando Eita pô, fica alto pra caramba Galera, esse jogo vai ficar muito top mesmo manos Então ó, vamos só dar uma recapitulada, a gente vai conseguir arquear Ou melhor, rebaixar a frente do caminhão Erguer a carreta Trocar as cores dos faróis, né? Escolher entre os chassis 4x2 e 6x2 E tem calota do caminhão, calota da carreta Defletor, carenagem, antena PX Teto baixo e teto alto galera Ou seja, vai vir muito top mesmo essa nova atualização E quando ela chegar eu vou tá gravando pra vocês galera Porque é uma atualização que eu acho que vai ficar muito top mesmo, demorou? Então galera, só pedindo de novo, vocês me desculpam Eu tenho que pedir bastante isso Mas é porque o canal tá subindo bastante Quanto mais vocês fazem, mais vocês me ajudam Então se você gostou desse vídeo, deixa o like de vocês Se inscreva no canal que isso me ajuda muito, demorou? Tamo junto galera, forte abraço, é nóis, valeu, falou e fui!